de respeito à presença de Deus era uma demonstração de deixar de obedecer as regras que Deus deu aos seus céus Moisés e diz a Píblia que um certo dia lá vem Davi e a Arca está em cima de um carro de Moisés estão indo em direção a Gênesis e diz a Píblia que um jovem chamado Luzá ao meio do caminho a Arca da Leão se está em cima desta capossa dois de carro de moio e do nada o moio atropece acontece um previsto aonde a carroça balança e a Arca foi caída ao chão e diz a Píblia que Luzá tocou na Arca de forma errada claro ele teve boas intenções mas se esqueceu que não poderia tocar na Arca porque era algo muito santo e sim carregar pelos varais em cima dos seus ombros e na mesma hora diz a Píblia que Luzá é morro o próprio Deus dominou Luzá porque tocou de forma errada sua intenção foi boa mas a atitude foi errada não entendi pregador talvez a sua intenção pode ser boa para alguma coisa que Deus está falando nesta noite o Espírito Santo não engana e não me trouxe então é é a 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 E às vezes até onde Deus é longe, eu vou lá na mente Porque pensam por que Deus fez isso A intenção foi boa Só que Deus não trabalha por intenção Irmãos E ali ele é fulminado Na mesma hora Ele diz a Bíblia Ele diz o texto que Davi Desanimou Estavam todos felizes Todos alegres, ansiosos Dizendo Vamos trazer de volta A arca pra Jerusalém Porque havia subido quase 20 anos na casa de Abinadá E não se fala muitas coisas O que a arca da aliança causou Na casa da família de Abinadá Não se dá muito de detalhe Então diz a história Que Davi fica desanimado Ele questionou a Deus Davi falou muitas coisas pra Deus Na situação que o Zaz Era bem, era certo de Deus Não era qualquer um Só porque tocou de forma errada Deus o matou Pra servir de exemplo Ou seja Mesmo que tenha uma boa intenção Mas ao tocar na arca de forma errada Querendo ou não estava Deixando de cumprir As ordenanças de Deus Através de Moisés Isto fala de desobediência A palavra de Deus Aquele que desobedece Aos mandamentos do Pai Aquele que não pratica esta palavra Há uma casa chamada de morte espiritual E nesta noite Neste trabalho que Deus O Espírito Santo é assim que eu creio Que permitiu este tema É porque Deus está me sentindo ao meu coração Eu vou trazer de volta A arca da aliança em Jerusalém Onde é Jerusalém Começa pelo teu E o outro que é o Jerusalém espiritual É o meu ser interior É o meu coração Deus está me sentindo ao meu coração Que já não sente mais a minha presença Já não sente mais a manifestação Da arca da aliança Isso aqui é a própria presença dele Mas até o final desta mensagem Deus vai trazer de volta a arca Deus vai trazer de volta a arca É Jerusalém E o homem dele será glorificado Sobre a tua vida Se prepara crente Deus vai suprender você nesta noite Você não sairá daquela mesma pessoa Mas você sairá daquela mesma pessoa Que você irá dar uma presença de Deus E vai contar mal Para o pecador de morar na sua casa Vai contar mal Para os moradores da tua escola E o nome de Deus será glorificado Quando você quer a arca de Deus Levante a maldição de uma amarela Louvado seja Deus irmão Deixa eu te contar um segredo Não é porque que Deus não amou os lá Não é porque Ele tocou de forma errada Que foi punido Que devemos fazer como Davi Desistir no meio do caminho Ou seja Por causa de um erro Seja grande ou pequeno Mas por causa desse acontecido Davi não quer mais a arca de Deus Ele disse Deus Eu não posso levar a arca Porque olha o que aconteceu Davi entendeu Ele diz a história Que no meio da estrada A primeira casa que ele encontra Ele vai encontrar a casa De um homem pobre Segundo a história Eu falo José Ele é pobre Estou falando De homedidão Mas não sabe O nome do que eu estou falando Homedidão Era um homem pobre Um estrangeiro Um estranho Que morava Em uma casinha A beira da estrada E a primeira casa Que eu imagino O maior desespero Eu não quero ser Nossa Nossa Queima-bomba Bora com essa arca pra lá Aí bate a mão